Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar essa ideazinha aqui pra vocês, ó De um sabonetinho com xícara Na verdade, eu fiz somente esses cinco kitzinhos aqui porque Essas xícaras aqui, gente, elas... veio uma quebrada na caixinha Um kitzinho de xícaras com seis peças, porém veio uma quebrada Então pra não deixar elas... pra não perder, né? Na verdade Eu fiz isso daqui, ó, coloquei... isso aqui foi uma sugestão É... de dois inscritos aqui do canal, né? E eu vi no YouTube também que tem muitas pessoas que fazem, né? Kitzinho de xícara com sabonete Porém, gente, eu acho que, assim, eu acho que não combina muito, né? Eu acho que não dá muito certo, não sei, mas eu fiz aqui, ó É, eu botei um sabonetinho todo dia E a xicrinha, a xicrinha é transparente Eu vou mostrar pra vocês como que elas vêm Então, elas vêm assim, ó, no kitzinho com seis unidades E veio uma, acontece sempre de vinho e copo Às vezes quebrado, prato quebrado, xícara quebrado Então, pra não perder, né, os outros A gente tem que inventar alguma coisa Então, gente, o que vocês acham, né? É... depois eu falo pra vocês se saiu bem Se as pessoas gostaram ou não, né? Não sei Então, o valor, eu acho que eu vou colocar em torno de Oito a dez reais, porque aqui eu tive um gastozinho de Cinco reais, né? Somei aqui, ficou em torno de cinco reais O meu... é o que eu gastei aqui, né? E eu acho que entre oito e dez reais tá bom, né? Não sei se as pessoas vão estranhar porque aqui eu nunca fiz assim Talvez ficaria melhor se fosse uma canequinha de porcelana, né? Eu acho que isso aí ficaria bem mais bonitinho Mas... é... bonito, eu acho que não ficou tão bonito Mas eu acho que é uma lembrancinha legal, né? Bom, não sei, né? Se vocês já fizeram aí, pessoal, comentem aqui É... deixem aqui nos comentários Falem aí se a aceitação foi boa, né? Se o pessoal gostou Eu só fiz cinco kitzinhos aqui porque Foram... foi o kitzinho que veio quebrado A cicla, né? Então, aproveitei, mas tá aqui Então, gente, espero que vocês tenham gostado Deixem um like aí, ó Beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau